Mais de 20 milhões de norte-americanos ficaram desempregados em abril por causa da crise provocada pela pandemia. Grandes empresas como a Disney viram o lucro despencar. Uma realidade dura para o reino da fantasia. O grupo Disney registrou uma queda de 58% no lucro operacional do último trimestre. A pandemia atingiu dois setores vitais da empresa, os parques de diversões e os cruzeiros. A produção de filmes também parou. Só nos parques o prejuízo chega a 91%. O resultado positivo foi na plataforma de exibição de filmes online, porque o número de assinantes quase dobrou. Mas o resultado financeiro não se compara com as perdas dos navios de cruzeiros parados e dos parques vazios. A Disney tem 12 parques temáticos no mundo. Todos estão fechados. O único com plano de reabertura é o de Xangai, na China, que volta a funcionar na segunda-feira. Ele costumava receber 80 mil visitantes por dia. Agora só vai permitir a entrada diária de no máximo 24 mil pessoas. Todas terão que usar máscaras. A empresa vai medir a temperatura de quem entra, como faz hoje com os funcionários. E não vai permitir aglomerações. Segundo esse analista de mercado, um número tão reduzido de público nos parques não vai pagar os custos. A Disney poderia ser reduzida pela metade e ainda seria muito cara, afirma. Desde o começo da pandemia, a empresa já colocou 100 mil funcionários em regime de licença não remunerada. Eles têm a promessa de voltar ao emprego quando a situação se normalizar.